Olá, meu amigo, minha amiga, duvido imigrante de um brasileiro, seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver vendo este vídeo. Hoje eu gostaria de fazer este vídeo para informar o seguinte. Como todos sabem, eu estive no CEF Portas de Benfica para fazer o pedido de minha autorização de residência. O meu cartão de cidadão, aquele cartão que eu considero como a carta de alforria. Então, é o seguinte, quando você faz o pedido, eles lhe dão um comprovativo, que é este aqui. Eles lhe dão este comprovativo para poder você apresentar a alguma autoridade que lhe pare pelas ruas e você possa provar que já entrou com a solicitação da sua autorização de residência. Ela está para chegar, o seu cartão de cidadão. No meu caso, a minha autorização de residência é como empreendedor. Eu sou empresário. A maioria das pessoas fazem o pedido através da autorização de residência para o D1, que é o visto de trabalho, para quem vai trabalhar é empregado. Está certo? Está me entendendo? Então, para o D1, para quem tira a autorização de residência D1, que é o visto de trabalho, eles vão lhe dar também um comprovativo, que você fez o pedido, como este, e você vai utilizá-lo para um caso de fiscalização. Ouvi pessoas dizerem que com esse comprovativo, as pessoas poderiam já ir aos centros de emprego, que aqui existem as agências de emprego, como no Brasil também, e fazerem as suas inscrições e provavelmente se candidatarem a vagas para trabalho. Para tirar essa dúvida, que eu fiquei meio desconfiado, eu fui até o centro de emprego lá em Vila Franca, Vila Franca de Chira, e procurei saber, para poder passar essa informação concreta para vocês. Com esse comprovativo, por estar sendo, ela me disse como se fosse para mim, mas no meu caso não vale, porque eu sou empresário. Se eu fosse, se eu estivesse pedindo a autorização de residência com o D1, esse comprovativo não teria validade para se fazer inscrição nas agências de emprego, porque seria a primeira autorização que eu estou pedindo. É a primeira autorização que eu estou pedindo. Está entendendo? Esse comprovativo tem validade para se fazer as inscrições nos centros de emprego quando é renovação. Por exemplo, no segundo ano. No segundo ano, aí sim, esse comprovativo vale para a pessoa fazer inscrição em centros de emprego. Está certo? Então, essa informação é concreta, é verídica, você pode confiar. E se você gostou do vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, clique aí no sininho para você receber os vídeos novos. E um grande abraço a todos!